É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucone e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum, e do rei Atenticamente falando, vai pro pico, tem que ver Mas tá tipo com o, com a base É a flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando Vai pro quê? Vai, vai, vai Vai pro cócum Pura pra meilateral Echa right Vai pro que é ini O que é isso?